Cerca de 135 policiais civis e militares receberam renda extra no mês de março, de acordo com o número de armas de fogo que conseguiram apreender. O pagamento da bonificação foi feito de acordo com o trabalho realizado no mês de fevereiro. Ao todo, desde a implantação do projeto, foi pago aos policiais civis e militares R$ 22.520. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Segurança, mais de 127 armas de fogo já foram apreendidas só nesse primeiro mês de bonificação. Este é o primeiro de uma série de outros incentivos planejados pela Secretaria de Segurança para aumentar o número de armas de fogo apreendidas e, assim, reduzir o índice de homicídios e roubos.